DJ Marcon barulhando os quatro cantos de São Paulo naquele pique, tá? DJ Marcon, o moleque é o... É só, 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 é só. Okay, 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 okayiger here in the side. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu santo rebolando, chamando seu nome Tanto rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, chamando seu nome Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu santo rebolando, chamando seu nome Tanto rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, chamando seu nome Amém.